Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Natália André, eu sou modelo, sou Miss Brasil 2008 e eu tô aqui pra deixar um recadinho pra vocês pra fazer também um convite Acabei de passar por uma viagem de 40 horas pra poder estar aqui especialmente hoje na feira de lingerie de moda íntima aqui na cidade de Iguaporé que é um polo nacional de moda íntima, lingerie que é a Intima Sul e eu tô aqui também por um motivo especial o lançamento da minha marca que a marca fala em Angel então eu vim exclusivamente pra representar pra desfilar, pra poder estar aqui no estande vim aqui pra Intima Sul pra poder estar aqui também trabalhando pela minha marca enfim, admirando e eu queria deixar um grande abraço, um grande beijo foi muito bom poder estar aqui e reforçar mais uma vez o convite vem que a feira tá ótima, tá excelente, acho que vale a pena moda brasileira, assim como a mulher brasileira sensacional